Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona do Bloco de Valor, esse é o meu canal sobre finanças e investimentos e hoje é o dia do quadro Glossário Financeiro. No quadro Glossário Financeiro eu falo sobre conceitos básicos dos serviços financeiros para que você possa aprender desde o começo como se relacionar melhor com o mercado financeiro e com as instituições financeiras de uma maneira tranquila e sempre preparada. Hoje eu vou falar sobre o que é negociação e o que é renegociação no âmbito do mercado financeiro. Bom, quando a gente fala em negociação no mercado financeiro junto às instituições financeiras, normalmente nós estamos falando de alguma situação que a gente precisa organizar nessa relação. Por exemplo, você pode ter um pacote de serviços, uma cesta de serviços na sua conta corrente, um custo de manutenção, que você queira lá no banco negociar esse custo de serviço, você quer procurar um outro serviço que te adeque ou seja mais adequado para você, ou que reduza o seu custo, ou que de repente não reduza, mas inclua coisas que você precisa utilizar nas suas necessidades bancárias diárias e aí você vai lá tentar negociar isso para trazer para uma coisa mais adequada para a sua necessidade prática e real. Outras vezes pode acontecer de você atrasar um pagamento, acontecer qualquer tipo de coisa nesse sentido que te necessite ir lá e negociar essa situação para que essa situação seja novamente organizada e seja estabelecido um novo compromisso seu e da outra parte com quem você está negociando. Basicamente isso é negociação. Renegociação, o que é? É quando você já foi numa instituição financeira, já fez uma negociação, já estabeleceu um contrato, quando a gente fala contrato da forma mais abrangente possível, quando a gente está falando, não é sempre um contrato escrito e assinado, mas aquilo que você combinou, e por algum motivo você não cumpriu ou a instituição não cumpriu, por exemplo. Então nesse caso você vai procurar a instituição para uma renegociação. Um exemplo claro, clássico na verdade, de renegociação é quando você vai numa instituição financeira, por exemplo, e teve um problema no pagamento de um empréstimo que você já tinha negociado. Você foi, atrasou, negociou esse empréstimo, fez um novo contrato, um novo acordo, e ainda assim, por alguma situação que fugiu do seu controle financeiro, ou desemprego, ou um próprio descontrole, ficou em aberto com aquele seu compromisso. Se isso acontecer, você vai lá tentar renegociar. Isso acontece em alguns períodos no mercado financeiro, em função da própria atividade econômica. No começo desse ano, de 2017, por exemplo, foi muito comum que vários bancos colocavam nas suas campanhas publicitárias convite aos clientes para que eles renegociassem suas dívidas. Então, quando isso acontece, é do interesse da instituição financeira também resolver, e é seu interesse também para você não tenha um endividamento crescendo de maneira completamente descontrolada e nem tenha restrições de crédito na hora que você for fazer transações no comércio ou onde você precisar. Então, os benefícios de você fazer renegociações e negociações, no caso das negociações, é você ajustar as coisas, os serviços que você tem, que você tem contratado, com a finalidade de obter, por exemplo, economia, e adequação ao seu perfil. E, no caso das renegociações, é você resgatar o seu controle financeiro, principalmente no que se refere a crédito, a renegociação de crédito. Então, a ideia do vídeo de hoje era essa, muito simples, era te explicar que isso existe, que o sistema financeiro trabalha dessa forma, e se você tiver algum tipo de dificuldade nesses processos, procure a sua instituição financeira e tente renegociar, porque, no final das contas, é você que pode ter que ter um impacto maior nessa situação se isso começar a te prejudicar no dia a dia, beleza? Então, não esqueça aqui de se inscrever no Blog de Valor, marcar o sininho para receber as notificações, e também lá no meu site, no blogdevalor.com.br, para receber mais dicas sobre o investimento diretamente no e-mail, e coloca aqui o seu comentário, muito importante, tenho falado nos últimos vídeos todos eles, é muito importante a sua participação para ajudar a construir essa educação financeira entre todos que participam aqui do nosso conteúdo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.